Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, começando um pouquinho mais tarde, amanhã tem jogo do Botafogo contra a LDU no estádio Newton Santos, setor leste inferior também com seus ingressos esgotados, o torcedor botafoguense vai comparecer em peso amanhã, os dois setores ali do lado leste, tanto o inferior quanto o superior estão esgotados, e amanhã é dia dos jogadores corresponderem dentro de campo para o glorioso conseguir mais uma grande vitória na Copa Sul-Americana e assumir outra liderança, somos líderes do Campeonato Brasileiro e podemos ser líderes também desta competição, que na minha opinião é o nosso grande objetivo em relação a título nesta temporada de 2023, A LDU já está no Rio, treinou hoje lá no CT do rival, lá no Ninho, e vai amanhã com tudo para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, é o Dantas dentro do nosso giro de notícias, que logo mais vai trazer detalhes a respeito da equipe equatoriana, que é um time difícil, o Botafogo terá um confronto bem complicado amanhã no estádio Newton Santos, mas eu confio no nosso glorioso para ele conseguir uma grande vitória, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, meus amigos, o Botafogo segue em busca da sua melhoria em relação ao trabalho Elite Scout para você ter mais possibilidades em relação a seu time, a seu elenco, e o que o Botafogo fez hoje? Anunciou a parceria com a Kim Analytics, irei ler aqui a nota do nosso clube, Como aperfeiçoamento constante na área de análise e desempenho, o Botafogo firmou parceria com a Kim Analytics, empresa equatoriana referência no mercado de análise e métricas qualificadas, o acordo foi potencializar o monitoramento técnico e tático nos jogos ou clube, além de fornecer informações mais apuradas dentro de uma partida da equipe, oferecendo todo o apoio para o crescimento da performance esportiva, E o Alessandro Brito, que é o Red Scout do Botafogo, diz o seguinte, O acordo com a Kim Analytics reforça a busca do Botafogo pela constante atualização no setor de análise e desempenho. O clube entende como estratégico o desenvolvimento de informações através dessa plataforma de dados. Entendemos que é mais um passo importante para o aprimoramento da área, visando obter retorno técnico em nossos jogos. É uma parceria importante e muito interessante. E quem é a Kim Analytics? É uma empresa internacional de consultoria e tecnologia especializada em soluções de analítica avançada para o futebol. Desenvolvem uma metodologia analítica juntamente com o algoritmo e produtos que medem o desempenho tático e técnico da equipe dos jogadores. Como empresa, ela fornece também uma parceria completa para implementar e gerenciar apropriadamente a analítica em clubes de futebol e instituições esportivas. Bem bacana, Botafogo segue em busca sempre desse aprimoramento, que é algo importantíssimo para o nosso clube. A gente tem que ter realmente um setor de análise e desempenho, que ele seja muito mais, como eu posso falar com vocês, técnico. Botafogo fez várias contratações neste modelo, nessa temporada. Buscou vários atletas que possuem este perfil, que possuem este estilo de jogadores. Mas, ali que você pega em competições, a base, como é o caso do Segovinha, que foi um dos destaques no Sul-Americano Sub-20. O Diego Hernandes, que é um jogador que também veio pelo scout do Botafogo. O Segovia, zagueiro, também veio assim, apesar de ter sido um destaque da equipe do Independiente Del Valle. E é isso, Botafogo segue em busca do seu crescimento estrutural. E é isso, que é importante demais para a nossa instituição. Gostei, parabéns para o Botafogo, que mais uma vez deu um passo adiante da busca pelo processo de crescimento do nosso clube. E o Tiquinho Soares segue em alta. O jogador é o líder isolado em relação à bola de ouro. O que seria a bola de ouro? A revista Placar sempre fez a eleição do principal jogador do futebol brasileiro, isso há décadas. E hoje, a bola de ouro pertence à ESPN. O Tiquinho tem uma média de 6,76 e ele é o líder isolado. Ele recebeu a terceira maior pontuação da rodada, 7,47. Ficou atrás apenas do Moisés e do Rafael Veiga, jogadores do Fortaleza e também da equipe do Palmeiras. E hoje, se a gente tiver ali a eleição dos melhores do Campeonato Brasileiro, nós temos jogadores do Botafogo. O goleiro, por enquanto, do Campeonato Brasileiro, surpreendente, o Rafael Cabral, da equipe do Cruzeiro, não é o Lucas Perri? Isso é por votação, é muito criteriosa a eleição da bola de prata. Na minha opinião, é a melhor eleição que tem para você ter ali a busca pelos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Sempre muito fidedigno ao que acontece dentro da competição. Você tem o Rafael Cabral, que é o goleiro. Samuel Xavier, na lateral direita. Vitor Cuesta, do Botafogo, primeiro representante do Botafogo. Lucas Halter, da equipe do Goiás. E Bruno Pacheco, do Fortaleza. Caio Alexandre, jogador revelado pelo Botafogo. Tietê e Eduardo, do Botafogo, dois jogadores alvinegros. E o menino Maurício, da equipe do Internacional. E o ataque, Wanderson, do Internacional, Tiquinho Soares. E o técnico é o Luiz Castro. Bacana. O Botafogo ter ali o início de Campeonato Brasileiro, bem ajustado, dentro da bola de prata. E mostrando que o Botafogo está num caminho certo, né? Opa, quase que eu derrubei meu microfone aqui. Hoje, o estudo divulgado pela Sports Value, que é uma empresa especializada em marketing esportivo. O Botafogo saiu do Clube do Bilhão. O que seria o Clube do Bilhão? Equipes que devem mais de um bilhão de reais. Hoje, são apenas duas equipes e as duas mineiras nesse grupo que ninguém quer fazer parte, né? No caso, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. E o Botafogo, que tinha uma dívida bilionária, ela despencou. Hoje, o Botafogo está atrás em relação a dívidas, né? De Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Internacional. O Botafogo, hoje, tem uma dívida de R$ 729 milhões. Quem está abaixo do Glorioso hoje são os outros dois times cariocas. Fluminense, com R$ 677 milhões e Vasco da Gama, com R$ 664 milhões. Dentre os clubes mais endividados do Brasil, o Botafogo foi o time que mais chamou a atenção pela grande redução dos valores. De acordo com esse estudo feito, o Alvinegro, entre 2021 e 2022, teve uma redução de 15% em sua dívida. Isso é bacana. Ainda bem que o Botafogo está conseguindo equacionar as suas dívidas com esse equacionamento. A tendência é que no futuro próximo, o Textor não tenha que investir em pagamentos de dívidas. O que ele gasta hoje pagando o passivo que o nosso clube tem, esse passivo histórico, esse investimento acontecerá no futebol. Esses investimentos acontecerão no futebol. E você vai poder reforçar muito mais o elenco. Você vai poder investir muito mais em folhas salariais e etc. Maravilhoso isso. Eu acho que é um ponto para a gente se orgulhar em relação ao Botafogo. Mas um parabéns para a administração da SAF, porque o Botafogo, apesar de todos os pontos, de estar tentando resolver a situação das dívidas a curto prazo, você já teve um pagamento bem antecipado para a galera do social também, que lá atrás fez aquele trabalho de formiguinha, de tentar negociar, de tentar ajustar tudo, para que o Botafogo hoje tivesse essa notícia positiva. A sua dívida cair 15% é algo bem bacana. E o Botafogo divulgou a sua lista de relacionados com a volta do Gabriel Pires e sem o Segovinha. O Segovinha tem essa situação de ele ter sido inscrito por sua equipe na primeira fase da Copa Sul-Americana. E por esse motivo, ele só vai poder jogar pelo Botafogo na segunda fase da competição. Vou colocar aqui na tela os relacionados para a partida de amanhã contra a LDU. Adrielson, Danilo Barbosa, Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Gustavo Sauer, Hugo, Igo Gabriel, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perri, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Felipe Sampaio, Rafael, Raí, Tietê, Tiquinho Soares, Vitor Cuesta e Vitor Sá. Dentro do nosso Giro de Notícias com Pré-Jogo, todas as informações a respeito de Botafogo e LDU. Mas esses são os relacionados. E aí, gostaram da volta do Gabriel Pires? Comentem aqui. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Volto às 5 da manhã com o Pré-Jogo. Amanhã às 14 horas lá no Resenha com o TF tem um bate-papo com o Rodrigo Dantas, jogador revelado pelo Botafogo, bicampeão carioca, muitos assuntos ali sobre a sua carreira, sobre a sua passagem no Botafogo. Tem muitas histórias bem bacanas. Conto com vocês. E amanhã, claro, às 21 horas, lá do Newton Santos, Botafogo e LDU. E às 23 teremos a live pós-jogo da nossa casa. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. E fui. Fogou. Valeu. Fogou. 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 Fogou.